Eu tentei tirar a mão, cê falou que não fechou A vida segue, é cada um pro seu lado E agora não dá mais, cansei de correr atrás Mas não vou pra caralho, agora eu tô atrás de paz Tô cansado de peco, pato whisky no canec Vamos, embrasa hoje num bairro Esporte, eu tô esperto, nós é o predileto certo E de todas meninas eu tô roubando o coração Tô cansado de peco, pato whisky no canec Vamos, embrasa hoje num bairro Esporte, eu tô esperto, nós é o predileto certo E de todas meninas eu tô roubando o coração De todas meninas eu tô roubando o coração De todas meninas eu tô roubando o coração Tentei tirar a mão, cê falou que não fechou A vida segue, é cada um pro seu lado E agora não dá mais, cansei de correr atrás Mas não vou pra caralho, agora eu tô atrás de paz Tô cansado de peco, pato whisky no canec Vamos, embrasa hoje num bairro Esporte, eu tô esperto, nós é o predileto certo E de todas meninas eu tô roubando o coração Tô cansado de peco, pato whisky no canec Vamos, embrasa hoje num bairro Em forte, eu tô esperto, nós é o predileto certo E de todas meninas eu tô roubando o coração De todas meninas eu tô roubando o coração De todas meninas eu tô roubando o coração E aí De todas meninas eu tô roubando o coração